Novena a Nossa Senhora de Fátima Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos digneis revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando sempre o Santo Rosário ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa devoção a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Oração preparatória Ó Santíssima Virgem Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração trazendo-nos mensagens de salvação e de paz confiados em vossa misericórdia maternal e agradecido das bondades do vosso Amantíssimo Coração viemos aos vossos pés para render-vos o tributo da nossa veneração e de amor Concedem-nos as graças de que mais necessitamos para cumprir fielmente a vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nesta Santa Novena se forem elas para a maior glória de Deus honra vossa e proveito da nossa alma que assim seja Vamos rezar agora uma dezena da Ave Maria em saudação à Nossa Senhora de Fátima Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus bendito é o fruto do vosso ventre Jesus agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Terceiro dia da nossa novena Amor à oração Ó Santíssima Virgem Maria Vás o insigne de devoção Que aparecestes em Fátima Tendo pendente nas vossas mãos O Santo Rosário E que insistentemente repetias Orai, orai muito Orai para conseguir findar por meio da oração Os males que nos ameaçam Ó Virgem Santa Concedem-nos o dom e o espírito de oração A graça de sermos fiéis no cumprimento do grande preceito de orar Fazendo-os todos os dias Para assim observar bem os santos mandamentos Vencer todas as tentações E chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida E a união feliz com ele na outra Oração final Ó Deus, cujo unigênito com sua vida Morte e ressurreição Mereceu-nos o prêmio da salvação eterna Suplicamos-vos Conceda-nos que meditando os mistérios do Santíssimo Rosário Da bem-aventurada Virgem Maria Imitemos os exemplos que nos ensinam E alcancemos o prêmio que prometem Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa Salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós que recorremos a vós Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Se você é devoto de Nossa Senhora de Fátima Nos ajude a evangelizar Compartilhando esta novena nas suas redes sociais Amém Amém